E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do nosso Patflix de Far Cry 3, esse clássico que agora está no PC, aliás, já sempre teve, né, tal tempo aí, nove anos depois eu decidi rejogar essa brincadeira aqui, certo? O bagulho vai ser louco, eu estou empolgadão, desculpa que eu esqueci de mutar aqui, mas já silenciei agora. E vamos que vamos que vai ser da hora, está muito legal, para você que está caindo perdidaço aqui, você acha que esse é o sexto episódio, se não me engano, o link da playlist está aí no topo da descrição, você pode clicar e assistir desde o começo, desde o primeiro episódio, vale muito a pena, eu mesmo não lembrava de muita coisa da história desse game que eu gosto tanto. No último vídeo eu prometi que eu ia estar de inventário diferente nessa missão e estou, tá, modifiquei algumas armas, eu acho que vocês vão gostar das modificações que eu fiz, zerei meu inventário, então a gente pode voltar a lutear, o que vai ser lindo, eu vou focar em plantas verdes e lutear coisa para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou lutear corpos especificamente hoje, não vou, por exemplo, focar em peles de animais nem nada, porque eu fiquei carregando muita coisa que não precisava ir, e acho que vale a pena você às vezes pensar no... É, e aí, qual é que é? Acho que às vezes vale a pena vocês que forem jogar, pensar em mods que de alguma maneira você possa adaptar o seu inventário, o jogo envelheceu em alguns pontos, mas na maioria deles ele envelheceu como vinho, porque está muito bom, é vinho que envelhece bem ou whisky? Eu não lembro, acho que é vinho, eita nós, vamos para a missão que o bagulho vai ser louco, e já está louco! O que é isso? O que é isso? O tempo. Drink. Isso é uma bebida para a viagem. Apenas os mais fortes vão sobreviver. Seguindo o homem. Que tipo de homem sou eu? Bom, eu sou gamer. Não é porque eu não posso entrar. Eu não posso subir ali. Eita carai! Eita carai! Eita carai! Eita carai! Derrote o monstro de tinta. Ai! Cantei! Digaisem! Alguém! Pmatic! Certo! código... A CIDADE NO BRASIL Ele põe o papo no seu corpo Ele foi muito poderoso E quando ele era pequeno Ele pôs o pão da luta O Jairo rôs de Steven Moleque, só flechada explosiva no pé, velho Bicho virou um caveirão agora Mano, é muito da hora lutar com esse bicho, velho Que seba? Que seba? Pior que quando ele tá arremessando os bagulhos eu não consigo acertar nenhum, né mano? Ai Nossa, velho Eu tinha prego dentro desse bagulho Você é forte Powerful Oh Ai Tchau 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 Eita Nois Carai Tchau 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 Você é um guerreiro lendário Jason Que isso, velho? Isso foi insano, velho, mano, isso foi muito legal, sério. Tamo puto, velho. Mas a gente tá puto num grau, meu irmão. Num grau, velho. Treze habilidades novas desbloqueadas. Moleque, moleque, a gente tá muito nervoso no game. Que dá, parabéns. Mano, lembrar de como eu esqueci a maioria dessas coisas do jogo. Mas o jogo é lindo, mano. Opa, demorou pra morrer, hein, moço? Ah, Vaz, ah, Vaz, eu tô chegando, Vaz. Eu tô chegando pra você, queridão. Vambora. Vai, moço, foge. De nada. Só foge, só foge, só vai embora. Vaz, 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 vaz. Vaz, 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 vaz. Vaz, vaz, vaz. Ficaçamos já, moleque. Já como? Chuvemos flechada, meu irmão. Gente, o que tá acontecendo aqui? Gente Ache e mate Vaz Ache e mate Vaz Falei pra vocês que tá de arma nova, não falei? Nossa, moleque, receba Deixa eu te fazer o serviço um pouquinho Não se preocupe, não se preocupe Nossa, tem na mãozinha um tiro de Barret desse aqui, filho Era pra derrubar esse maluco Era pra cortar esse maluco no meio, mano Vambora É bom me abastecer um pouquinho Não preciso abastecer muito, não Mas um pouquinho já tá bom Tá bom já Tô, tô, tô Deixa eu me curar, calma Eu tô com muita arminha nova Pra brincar com vocês, bobão Confesso que não foi muito fácil não Mas foi tranquilo, foi até que tranquilo Agora eu tô bem equipado, né, velho Agora é outro jogo, meu irmão Não, me dá a minha revólver Me dá a minha revólver que eu vou brincar um pouquinho com ele agora Assim, não basta fazer o que eu tenho que fazer Tem que fazer com estilo Qual que é a definição de insanidade? Vambora Quem é você, Jason? Que tipo de homem você? I am the balancing point Way up in the fucking skies You thought you had your finger on the pussy tree Are you enjoying my sister's company? She's gonna make a warrior out of you You're so fucked, Jason Pull the trigger Come on, motherfucker Pull the trigger Oh, carai Lembrava que esses caras me matavam, não? Errei Ah, tava tão legal Como é ruim morrer em missão boa assim, né Caralho, tá foda Pera Mas que bela arma que me deram, hein Why won't you die? Tá bem difícil, tá bem difícil Não tô me aproximando Não tô me aproximando Fui Fui Accept me as your savior Mail me to the fucking cross And let me be reborn OUF 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 Citra OUF Eu ganhei OUF 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 Nossa, tô arrepiado Que missão boa Caralho, mano Esse jogo é muito bom, né, velho OUF Você já resolveu o enigma? Você já adivinhou a charada? Perguntou o Chapeleiro, virando-se novamente para Alice. Não, eu desisto, Alice respondeu. Qual que é a solução? Eu não tenho a mínima ideia, disse o Chapeleiro. Que da hora. Jason. Você lutou bem, warrior. Arise. Enjoy a sua vitória. Você vai fazer um warrior? Você está morto, Jason. Vaz está morto. Ele me deixou. A tribe, seu bairro. Oite Volker levou ele com dinheiro. Drogas. Ele se tornou um monstro, mas ainda é meu irmão. Oite vai pagar por o que ele fez. Para você e para meus irmãos, eu vou trazer para você o seu cabeça. O que é o amigo que você está fazendo? Eles vão levar um voo de volta. Eu vou ficar com você. Eu estou feliz de ouvir isso. Como você vai matar Oite? Eu meti um espy chamado Willis, que pode me levar para o Oite Island. Clever. O Ráquia vai me esquecer de não estar aqui. O que vai? Oh, yeah, babies. A gente tem bastante ponto para subir. Agora eu acho que já praticamente liberou a árvore inteira. Não lembro se libera mais coisas. Deixa eu formar mais dinheiro. Deixa eu poder recarregar correndo. Se o que me der bônus de arma agora vai ser interessante. Beleza. A tatuagem crescendo. Mano, foi muito boa, né? Nossa senhora, velho. Só isso aqui já devia ser um vídeo completo já, velho. Porque é lendário isso aqui, mano. É um momento muito épico, velho. Nossa, vale muito a pena reviver esse momento. Puta vida. Jogo inteiro, né, mano? Mas aí a gente percebe que a linha do jogo, ela era muito... Ela permeava muito ali na realidade e na viagem, né? Eu não lembrava dele ser tão viajado, não. Eu lembrava das brisas do chá muito louco, né? Das ervas e tal. Mas eu honestamente, eu não lembrava do lado imaginário ser tão forte no game. Assim, a memória afetiva me afastou disso. Olha o Dennis. Jason! Você está saindo tão rápido! Dennis, eu... Você está ocupado trabalhando com a Citra? Hum? Nós não somos os mesmos. Mãe. Você está ocupado e depois... Eu... Fudei uma vega de uma cerveja. Um sché Essa hoje. They tried to make fun of my accent. The owner, they tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled. I, who was raised among the generals of Liberia, they tried to treat me less than them. But I know who I am. Look at me now. Sitra. She has freed me. She is with me. Good luck on your fortune. I mean, your mission. Yes. This battle is empty. I need another one. Please. Mas foi mais legal. Pare com seus amigos salvos. Beleza. Eles estão aqui no barquinho. Então a gente vai vir direto pra cá. Pra mansão do Dr. Ornheart. É, mano. A ilha te liberta. Te renasce. Né? Essa ilha. Mas. Ela também tem um preço. O bagulho. Puta, eu não consigo. Acho que não é aqui o atalho não, hein? Acho que eu errei. É aqui, é aqui mesmo. Pera aí. Aqui, ó. O que é? Você está tudo bem? Eu estou tudo bem. Boa, porque o barco está quase fixado, nós temos que ir para casa. Eu não vou. O que? O que você está falando? Eu encontrei meu lugar. É aqui, na esta isla. Jason, você é sério? Eu estou apenas tentando ler sobre isso. Para a primeira vez, eu sei exatamente o que eu quero, e eu não vou deixar isso sair. Você está todo grátis. Eu estava esperando por isso para sempre, e agora você está me deixando. Você está me deixando. E agora você está me deixando. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. É, depois de salvar todos vocês. Vambora. Vamos embora. Não tem muito segredo aqui também não. Vamos lá direto falar com ele. Esse é um ponto muito importante do game, né? Tudo o que acontece nesse vídeo aqui é muito importante, mano. Deixa eu aproveitar que já está aqui, mandar aquela vendinha rápida das paradas. Deixa eu já vender os bagulhos aqui. Show. Estamos com o rabo cheio de dinheiro. Vamos que... Jason, eu não ouviu de você em um tempo. Pensou que você deixou da island. Não, estou ficando aqui. Não sou eu. Essa operação de russo está aberta aberta. Eu estou a fazer o Tassaforce-141 voando hoje em dia. Boa hora de trabalhar com você. Obrigado. Escute, antes de ir, eu tenho um favor para perguntar. Me ajuda a tirar Hoyt. Não pode ser feito. Bora para a segunda ilha. Vamos ver só a nossa distância aqui do ponto. Tranquilo, eu vou descer pela estradinha que já está aqui, virar a esquerda, aí direita na rodovia, digamos assim. Não tem erro, não. Daria para ir até andando, se pá. É impressionante como dirigir o mouse e o teclado nesse jogo funciona, velho. É impressionante. É impressionante, sério. Nem parece que tem tanto de jogo que vem cagado para dirigir o mouse e o teclado depois desse. Por isso que você está hoje em tomar equipe e com muita coisa que ela manda em caro para fazer. É impressionante, não tem que ter com você que a gente vai acertar. Primeira esquerda já dá pra virar, beleza Tem que abrir, mano Senão eu me perco, velho Não tem opção, não Se não é o radar pra me guiar nesse game, meu querido Eu não ia chegar em lugar nenhum O radar não mapa Jason, it's the Alamo The pirates have surrounded me Come quickly Ah, é muito gostosa, velho Nossa, cenoura Those pinkos took the wind out of her sails, I have to fix this Regaça aqui, do resto eu cuido, irmão Não vai ser muito difícil, não Ok Ok, vai ser um pouco mais difícil do que eu pensei sim Porque eles estão acertando tiro de muito longe Talvez eu precise parar no meio pra curar Oh, vamos! Acabou de retivar o capacete desse per... Eu não sabia, velho. Você não sabia disso? Mano, eu não faz ideia. Eu não sabia. Sim Rapaz, não estava esperando aquele ataque ali não. Bom, só pode ser do alto da colina agora, né? E aí, vamos voar, mano? Mas gente, vamos então, meu filho. Bora, caralho! Tchau. Tchau. É isso aí. É um belo código, um belo código. Partiu Ilha 2, velho. Tem bastante coisa quando a gente chega assim e fala Eita nóis, mas é pouquinho, é pouquinho. O que quer dizer com isso? Disse severamente a lagarta. Explique-se. Receio que não posso me explicar, senhora, disse Alice. Porque eu não sou eu mesma, vê? Não vejo, disse a lagarta. Pô, que foda. Foda! Você está certamente sendo que isso funciona? Confira-me. Apenas estarei suas mãos, vai funcionar! Foda-se com a Rússia! Estou orgulhoso de servir meu país! Foda-se! 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 Isso foi incrível! Não precisa falar duas vezes não. Não deixa eles apavorados. A mira dos meninos melhorou, viu, mano? A mira dos meninos melhorou consideravelmente. O Tigrinho, que dó de você aí, mas eu não vou te deixar ir. Talvez eu te libere antes de sair, vai. Vai. Pronto, pode tentar livre. Eu me viro depois aqui. Deixei comida pra você aí, viu, Tigrinho? Aproveita. Tá aquela batidinha de olho aqui. Muuuuita coisa, mas, mano, agora a parada aqui é fácil, tá ligado? Então, tipo assim, você libera uma torre... Mano, você libera as torres, sai de Wing Suite fazendo as paradas, mano. Agora, tipo assim, fora que a gente tem equipamento, né? A gente tem agora a liberdade de colocar os níveis. Eu vi que grande parte dos mods do game, dos mods do Far Cry, são relacionados a você já liberar tudo logo de cara. As coisas que eu tô liberando só agora nessa... Nessa segunda ilha, né? Então, Wing Suite, equipamentos, etc. Os mods, normalmente o que eles fazem é você ter acesso a tudo isso desde o começo do jogo. Manja? Então, é... É legal, porque, na verdade, aqui a gente tá com, de fato, o jogo liberado, né? Mas é que é curtinha essa parte aqui, eu me lembro. Eu lembro que a segunda ilha passa muito rápido, né? Tudo depois do VAS fica mais simplificado também. Hey. Hey. Beer? Yeah. I'm looking for a friend. A privateer named Sam. There's only one Sam I know. There's a regular poker game at the back. Hoyt's privateers, mostly. You might wanna think about getting yourself invited there. Where are you going? Where are you going? Where do you think? To play poker? Don't waste your time if you can't afford the buy-in. This enough? Alright, you're in. It'll come into the game. Fresh, blood. That's it. Vamos lá. Um outro tema de jogo. Um e um cinco tá bom, hein? Um e um cinco dá pra entrar, hein? Um e um cinco tá bom, hein? Um e um cinco dá pra entrar, hein? É... Como é que eu faço? Assobi de CNWA, ok. Vamos lá Ih, rapaz, tem jogo, hein, irmão? Vambora Me lasquei, hein, mano Vou blefar, foda-se Perda, 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 garoto Eu tinha mais ainda Mas ok Ah, tem que mostrar Não tem essa, não Ele desistiu, mas eu tive que mostrar mesmo assim Tem uma ajuda? Como é a ajuda do poker? Olha que da hora, mano O Fair Cry ensinava a gente a jogar poker, velho Ô, eu não fazia ideia disso, mano Just hand it for us, me I'm cashing out Already? You'd like me to continue playing, Carl? Should we raise the stakes? Não, não, same Man, I was just saying Kurt Guess I'm done, too Mais importante aconteceu A mão que eu joguei, eu ganhei Who do you work for? Pellis Sent me How is he? I have been concerned about him Hearing nothing all these years He's fine I guess Lost, lost Que daura, meu Mas é meio louco, né Esses jogos que estimulam a gente a jogar o poker Assim É engraçado Porque Eu lembro do Teve algum jogo Acho que era o Watch Dogs Que é o episódio que também coloca Ah, jogue poker, não sei o que Só que assim, eles não fazem você só jogar o poker, né Eles tem um No Watch Dogs, você hackeava as câmeras E sabia a mão dos seus adversários, sabe Isso também era uma ideia bem legal, mano Acho que hoje em dia todo mundo sabe jogar poker, né É difícil ver alguém que não sabe jogar poker hoje em dia Aliás, eu tô doido pra produzir algum conteúdo de poker É muito É tão fácil É tão fácil É tão fulgurar Todo mundo pensa Eu sou um cara mal Porque eu venho da Alemanha I was promoted Because of an accent Sit Now What is the mission? I wanna kill Hoy Scheisse Wait You're Jason Brody, yeah You finished our vas Yeah Why didn't you tell me We must hide you Hoyt Will blow you into a thousand stucca This will not be easy You have become a victim of your own success, yeah The natives attack Hoyt now He has put up defenses We must sabotage his organization or killing him will be useless Yet Hoyt Yet Hoyt Doesn't know what you look like Only about Zs What are you thinking? Nein, 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 nein Who do you are? Ehrlichdicht You must enlist with the privateers Don't, no arguments This is a two-man operation Won't I need you on the inside? First things first You must look the part How? We steal a uniform The new recruits Are brought in and processed down by the docks Find a recruit Make sure nobody recovers his body Won't steal his gear Contact me On this frequency afterwards Dupo Ganger I was not going to tell you so many two balls Hello? Jason Did you make it to Hoyt's Island? Yes You have nearly reached the end of the path Citra is convinced that you will become the most powerful warrior in the tribe All the Tatao would be yours If you survive I guarantee it I knew it, Jason To reach the center you must let all the kids of your past life fall away Only Citra and the path must remain I know what I'm doing Good luck Good luck, Jason Tá Então Dupo Ganger Pra quem não sabe Dupo Ganger é uma criatura Uma criatura? RPG de mesa mesmo Acho que o Dupo Ganger é vindo da Legend of Dragons e tal Enfim Dupo Ganger Toma a forma De outras De outras pessoas De outras pessoas Criaturas Ele imita a voz Ele imita tudo Então é um É uma criatura É um metamorfo Talvez Metamorfo Talvez seja uma Enfim Tem uma série Que chama How I Met Your Mother Não sei Vocês já devem ter assistido Ela foi bem famosa Tal E How I Met Your Mother Eles tem um meme do Dupo Ganger Também Que eles falam Que todas as pessoas no mundo Tem um Dupo Ganger Que é uma pessoa Que é igualzinha a você Só que tipo Com outro visual Tá ligado Tipo Tipo A aparência é igual Mas ele tá tipo assim É um Sei lá E eles chegam Tipo Os caras Têm profissões diferentes E tal Acho que faz muito tempo Que eu não lembro exatamente Qual que é a situação Mas é Rola essa Piadinha do Dupo Ganger Lá também E tal Então assim É um termo Que lá Eles usam bastante Né Dessa parada Do Transmorfo Do Metamorfo Eu quero liberar Essa torre aqui Porque de lá Eu já consigo mandar O Wing Switch Tá ligado A gente começa a liberar As torres Tem que liberar As torres Tem que liberar Os Fast Travels Também Então São 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 funções Importantes Agora no game O ideal também De liberar Os Fast Travels É tentar evitar O conflito Agora Porque os inimigos São um pouquinho Mais fortes E tal Pelo menos Pra liberar Os Fast Travels Que eu digo São os postos Os postos Os postos avançados Lá Beleza Torrezinha Nice Demais Aqui Ah tá Passo por aqui Provavelmente Viro aqui Beleza Agacho Scalo Chegamos Ele já deixou um rapel No esquema Aqui também Essa segunda No final dos contos Acho que ela é mais Missão secundária Do que primária Mesmo Manja E aí ó Agora daqui A gente consegue Fazer um bagulho Muito da hora Né mano Porque agora Eu não preciso Mais nem usar O bagulho Então tipo assim Ah quero liberar Isso aqui Tá ligado Aí você Dá uma olhadinha Pra direção E aí ó Cê é louco Olha Vector tá nas lojas Agora hein Ah esse jogo Dá pra bugar O Não dá Acho que não é esse não Ah que bosta Esse aqui é o que dá Pra bugar O O O wing switch Porque você ia ficando Abrindo o wing switch Fechando Acho que é o 5 Que dá pra fazer isso Você abre o wing switch Fecha o wing switch Abre o wing switch Fecha o wing switch E aí você consegue Voar tipo Quase que infinitamente Tá ligado Ah talvez eu devia Ser tentado aqui Acho que eu devia ter Largado o paraquedas E ter aberto de novo Nossa lateralzinha aqui Que eu não tô afim De comprar essa treta não Chegar lá Desarmando alarmes What the É Que eu não tô afim Deveja Deveja O alarme tem, parece que é só um, velho Vou tentar desativar o alarme primeiro Caralho, os malucos estão como Tunado, velho, na defesinha Ai, ai, ó Ai, ai, calma, desce, chega aqui, beleza Cura Pode curar full Aqui é bacana usar colete também, né Aqui o legal, né, essa região aqui é dar uma tryhardadinha mesmo Porque o bagulho aqui é mais louco Ei O que é isso? Caralho Caralho Eu vou fazer isso Mais importante, eu já fiz na real Que era de ativar o alarme Agora eu consigo matar isso tudo de Barrett Caralho Caralho Care Eu vou ter que repensar minhas armas, mano. E os caras tanca... Os caras tanca flechada, chat. Os caras tanca flechada, chat. É um problema, é um problema. Eles dão bastante loot agora, né? Bem mais dinheiro, bem mais coisa também. Então, assim, é fácil de farmar as coisas. É um bom lugar pra comprar novos equipamentos, pra melhorar. Talvez eu precise, de fato, trocar. Tem um assalto e tal. Mesmo a FAMASA, acho que agora já não vai mais dar muita conta do rolê, não. Isso aí, rapaz. O lugar é nosso. Sintam-se em casa. E é o seguinte, chat. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente foi um vídeo... Mano, não dá pra falar isso. Mas esse jogo é muito bom. O link da playlist tá aí no topo da descrição pra você continuar assistindo a série. Lembrando que tá saindo o Patflix todos os dias às 19. E vocês podem sugerir também jogos. Apesar que eu já sei o próximo Patflix. Então fica de olho no canal, nas redes sociais. Que em breve eu anuncio e já começo a produzir conteúdo pra vocês. Tá bom? É isso, mano. Estamos juntos. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. É nóis. Só vamos. Até a próxima. E tchau!